E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui hoje é terça-feira, dia 27 Desde cedo aqui no Total Music gravando as guitas do CD do MPE E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do equipamento que a gente tá usando aí nessa gravação Então, essa guita aqui, que é o presentinho que Deus deu pra mim uns tempos atrás Eu tô usando pra fazer todas as bases e algumas frases das músicas Normalmente eu tô usando ela com um drive que tá vindo ali de um vox que tá dentro da outra sala Socado de volume E às vezes eu coloco um drive um pouco mais leve pra usar alguma coisa um pouquinho mais clean também Mas normalmente é a coisa suja, vou até mostrar um pedacinho de uma música que eu acabei de gravar com ela Essa daí vai ser a base de um solo de uma música inédita, na verdade, do MPE Que ninguém conhece, a gente nunca tocou ela na igreja nem em nenhuma administração E você só vai conhecê-la o dia que você for no lançamento do nosso CD e comprar o CD Daí você vai conhecer a música, ela se chama Canção do Meu Coração Tá? Você pode me manifestar essa outra guitarra? Valeu, meu querido Obrigado Essa outra guitarra aqui, cara Ela é um modelo extrato, né? Eu tô utilizando pra fazer as bases mais limpas do CD E quando não muito, um pouquinho de drive, mas super leve, né? Então coisas tipo aquela introdução do Filho do Rei Eu tô gravando com essa guitarra aqui Alguns outros detalhes que vocês vão ouvir nas músicas Também tá sendo feito tudo com ela, tá bem? Ela tem um som super encorpado quando eu utilizo essa captação aqui do braço E um som ardidaço também, porque é um captador silva quando eu coloco no da ponte Mas é muito legal mesmo, tá? Som zero E essa última aqui Não menos importante Não menos importante, com certeza Essa daqui também é um brinquedinho que eu peguei aí pra tá fazendo os solos das músicas Quem me conhece e já me viu tocar sabe que eu gosto muito de utilizar alavanca Quando eu tô solando e até quando eu tô fazendo alguns detalhes das músicas Aí o que acontece? Eu acabei me desfazendo de uma outra guitarra que eu tinha E que tinha alavanca, né? E eu tive que emprestar isso aqui de um ano do meu Pra tá gravando as coisas com alavanca Então os solos e a maioria dos detalhes de música que tem muito vibrato Ou efeito meio psicodélico assim Eu utilizo essa guitarra aqui, tá? Bem, se vocês quiserem mais detalhes a respeito do que vai tá rolando aí pra frente do nosso ministério Eu convido vocês a estar dando uma olhada lá no nosso site Que é marcadospelespirito.com Facinho, facinho de você acessar Você pode já ouvir uma prévia do nosso CD lá Da música Por Esse Amor Que vai ser a nossa música de trabalho Juntamente com a música tema do CD Que é Não Há Nada Nesse Mundo Que vai tá sendo lançada aqui Acredito que na próxima semana a gente já vai tá lançando ela no mídia E... deixa eu ver o que mais Se você curte também Não só o trabalho do MPE Mas um trabalho instrumental de qualidade Você pode tá olhando o meu site Onde você vai encontrar algumas músicas que estarão no meu projeto Que vai ser lançado logo depois do lançamento do CD do MPE Então entra lá VictorCabral.net Marcadospelespirito.com E que Deus abençoe vocês Até a próxima